E hoje o dia foi de intensa movimentação nos cemitérios da região O feriado de finados atraiu milhares de visitantes e deixou os vendedores ambulantes animados Logo cedo o cemitério Recanto da Paz em Arassatuba já estava cheio Bom para a Marina, que aproveitou o dia para vender velas Olha a vela, duas por cinco Ontem foi fraquinho, mas hoje foi... estava bom Está melhorando Velas, flores e materiais religiosos são exatamente o carro-chefe nas vendas de finados Mas se engana quem pensa que só os ambulantes que trabalham com esse tipo de material é que comemoram Aqui praticamente sai tudo, roupa, brinquedo, relógio Por que você acha que vende assim? Mas o dia de finado não é só flores nem vela Não, é o dia que vende tudo Nós trabalham aqui faz mais de 20 anos nesse ponto E se para uns o feriado de finados é uma oportunidade para complementar a renda Para a grande maioria é o momento de lembrar dos entes queridos que já morreram Fazer orações, cuidar do espaço onde eles foram enterrados Para a minha família, meus amigos, os amigos, os que a gente acha que não ama a gente também, né? Porque orar pelas que a gente ama é fácil, né? E porque a gente não ama, a gente tem que orar também Já nos cemitérios de Presidente Prudente, no oeste do estado, a movimentação foi grande nos dois pontos da cidade Onde estão enterradas mais de 84 mil pessoas Muita gente aproveitou para prestar homenagens ou visitar túmulos famosos Como da menina Berta Lúcia, conhecida por atender milagres Missas e celebrações ocorreram durante todo o dia Já em São José do Rio Preto, só no cemitério São João Batista Foram quase 50 mil pessoas visitando as sepulturas Uma verdadeira peregrinação da tradição católica A preocupação começando agora o período de chuvas é com a dengue Este ano já foram registrados 538 casos da doença Um a mais do que no mesmo período do ano passado Nos cemitérios, os visitantes devem ficar atentos com recipientes que possam acumular água O ideal seria que todos seguissem o exemplo de seu jovair Que aos 76 anos de idade não dá bobeira para o mosquito Para ter certeza de que não vai ficar água por aqui Ele enche os vasos de cimento e faz um furinho bem no meio Para não correr nenhum risco Uma vez eu peguei o dedo e sofri pra caramba Eu não quero que ninguém sofra mais com isso não Então se todo mundo se preocupar com essa parte aí Nós vamos vencer dessa forma